Just ya... Lord of Eshi Então ele quem ganhou a votação que eu fiz aí nos últimos 2 dias né Então Eu Well jogar com esse rapaz aqui, ele começa lá na região de Cupkey Infelizmente a gente não tem Nippon ainda Pra brigar com ele que seria legal mas enfim A gente vai com ele né Desculpa se eu tava parecendo meio lento hoje, meio Sonolendo Porque eu tô com uma gripe fujida desde ontem Estou tentando sobreviver aqui Então é isso basicamente, vamo lá Snitch foi até Xingpo em Katai Para aprimorar ainda mais suas perícias na arte do assassinato Em nome do clã Achaxin Então deixa eu nosso associado ao sumo sem fator Snitch Do clã Achaxin Exército inicial de comércio de bom Aqui com os morteiros Ahn É, basicamente com os morteiros E a triagem do Achaxin também que é tier 3 Efeitos da facção Tem acesso a negociatas sombrias do clã Achaxin Cuso de recrutamento mais de 200% Para todas as unidades exceto os Achaxins Que no caso são os corredores noturnos Cruéis, letais, etc Verdade do clã Senhores da Achaxin nunca desertam Isso é bom pra caralho o jogador de Ski As unidades de corredores noturnos e corredores cruéis Usam projetos perfurantes e infundidos Com pedra indimensional Esperar para a gente ver aqui é... Ah, dá Acho que é esse daqui, não, esse aqui é o morteiro Acho que quando a gente entrar no jogo fica mais fácil Efeitos do senhor Chances de sucesso de um bom dos caras mais 25% Habilidade de bomba de ocultação Habilidade de bomba de ocultação Ataco a corpo a corpo mais 8 para heróis Percorados para o exército Ok, a gente vai até acessar um monte de monstros Se tiver configurado certo aqui A gente dá uma olhada É, tá aparecendo aqui os monstrinhos Ok, então show de bola Nada deus ia aparecer para essa facção Ok, configurações Gente, olha, muito difícil, muito difícil Se eu quiser... O negócio de fim de jogo Não sei nem se vai dar tempo Porque tá difícil de... Ficar com as campanhas de boa Com tanto pet saindo Mas tudo bem, vamos tentar aqui Eu acho que eu deixaria Só o do... Da pirâmide negra, eu acho O da pirâmide negra é o único que eu acho que é bem feito Porque... Só aparece exército em um único lugar Não em todos os lugares do mapa Então da pirâmide negra eu acho que é ok O vampiro também é muita gente, então não Mas deixa os mortos vivos aqui da pirâmide negra saindo Os que já tiveram 30 com o Nagashi também, então Só vou deixar aqui uns 70 10 de aviso prévio Faixa de turno Não, a gente nem vai aparecer Porque acho que... Eu tenho 15 dias para acabar essa campanha Já estou no metrado Porque... Vai ter um pet de 22 Que vai quebrar meu save de novo Pra variar Aí, nesses 15 dias Você já tira... 4 Porque 2 são no meu teatro E 2 são no final de semana que eu não faço live E... É isso Eu tenho 11 dias para acabar essa campanha Vai ser pouco corrida, né? Mas fazer campanha com o jogo sendo atualizado o tempo inteiro É isso aí É a mesma coisa que aconteceu com o Bannerlord, por exemplo Quanto mais pets saem os mods quebram sem parar Vamos lá Que coisa eu leio pela minha própria live, então Uma maravilha da engenharia da feitiçaria O grande bastião do grande Katai Perdurou por todo o reinado do Imperador Dragão E protegeu o ancestral civilização Contra os terrores do Norte Mas ele não foi capaz de repelir todas as ameaças Pois dentro das fronteiras dessa grande potência militar Há espiões saqueadores de terras distantes Sempre minando e buscando vantagens e bases para atuar Há muitos interessados em fazer esse Império desmoronar Para lucrarem com as partes desesperaçadas Mas para assim findar o esforço demoníaco do caos A aniquilação total já seria suficiente Então os dentes vão falar o que Eu não vou tirar a minha canela de cima Que pregui gente Atacar em silêncio Cobrir rastros Morte rápida eles terão Ok Ah é tem orc aqui né A gente começa essa região aqui de Shinpo Eu vou praticamente no meio de Katai Nossa eu não posso se afastar Porque ele é muito branco na tela Me dói meu olho Meu Deus Vou fazer a live inteira com o modo pirata Porque eles ficam com dois olhos abertos Eu já tenho marca aqui O antrio dos atos atrozes Toda assassina precisa de um canto escuro e úmido para habitar Esse é um dos muitos antrios mantidos pelo clã Ashashin Desbloqueia os planos perversos Ainda gerado mais 400 Alimento gerado mais 3 Contro que ele é mais 4 Crescimento mais 13 Aí você vê que o 13 é um número amaldiçoado Quando até o Skaven usa 13 né velho É foda velho A gente tá fugindo do Brasil Mas eu não tem como velho Acho que eu vou botar a guarnição aqui velho Não é um povoado grande mas é bom Que alimento? 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 Vou esconder a praia aqui Tá, já deixou eu dar uma passada na geral aqui das unidades Seguro 1 Olha, eu vou fazer tanta bosta nessa campanha Hoje, pelo menos Porque eu conheço minhas capacidades mentais Mas eu tô doente, velho Então, prepara pra um show de horrores aí Então, o nosso senhor da facção aqui é o Sou o safador Snitch, esse rapaz é lindo aqui Com a faquinha no rabo Live não tá violando mais, maravilha Tendo junto de nós com o engenheiro demonologista Da ruína, né, que dá aquele Raio roubadíssimo Tríade de achaxin A infantaria Letcher 3 Com a achaxin, anti-grande É bem bom até Moedores dimensionais Pra quebrar portão e pegar Umidade isolada, pra você prender ela no lugar e franquear A tanhada de lança, clássico, né Ah, e eu tô usando o mod que você escreve com a cor vermelha Ele bem parece com fermentais, só pra estética mesmo Ah, o morteiro do vento putrido Que é uma artilha muito boa aí Com alcance bom, que dá dano por segundo Se não me engano É, dá dano por segundo quando acerta Além da explosão, então ela é bem boa pra matar Alvo de longe E os corredores douturnos de funda Que é basicamente uma variante dessa aqui Só que ela não atinge movimento igual a ela Que é o custo maior Então vamos lá Tem que tomar cuidado com esses javaleiros aqui Porém, a gente tem rede armadilheira E rede armadilheira é perfeito pra você pegar esses alvos rápidos e isolar eles no lugar O morteiro Pode chegar aqui pertinho Aqui Só fica no modo guarda O snitch pode ficar aqui Junto com a tríade E se eles irem pra cima Vocês pegam ele Tá, dá pra responder você também Ah, tá, ela vai ficar aqui Você vai ficar aqui E acho que... Ah, você pode ficar mais pra frente Vamos lá Qualquer um, veja, só escolha o alvo Glendor Spears Morpstal, ah Prende esse javaleiro no lugar aqui se eu conseguir E... E... Slitcher Glendor Spears Glendor Spears Glendor Spears Minha cabeça é sua Muita cabeça Muita cabeça E... Ulricha Nosso Muita cabeça Nós movamos Muita cabeça Milha Atalhada Nesse arqueiro aqui Vocês não posso perder Eu não me der Perdendo Vão ter ficado claro isso ainda Poizinho Minha cabeça E você vai tá Muita cabeça É o contrário Minha cabeça É o contrário Lua Morredor Dimensional Mas que ordem? Master, matem! Skanko, move! Yes, master! Skanko! Now, you slinch eager! Under the bar, under the... Under the bar, under the... Master, skanko, yes! Gata runners! Yes! Yes! Yes, master! Yes, master, skanko! All channels uncharged! No, 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 no! Yes, master! Diga-nos, Hornwark! Fight, fight! Clamraths! Gata runners! Magnus... deficiar! Fiquei em кругa... Difícilo! Difícilo.. Por que a gente está com o primeiro exército bolado? Porque brigar com arma delas não é tarefa fácil. Dois voltas, sim! Mas as bombas são feitas Eu acho que eles vão sumir, mas... Eu tenho que morrer, morrer... Mestre Deathmaster Snitch! Eu tenho que morrer... Eu tenho que morrer... Hum... Pode ser um dos que é escravo humilde... Vamos pegar a patrulha de marcha... Aqueles que conhecem o terreno e seus segredos viajam mais rápido e mais longe pelos inimigos ingênuos... Escorregadio já de cara? Extrema boa! Os mais escorregadios são difíceis de capturar e encurralar. Eles deslizam para fora do seu alcance. É uma habilidade de aumento que vai dar 25% de velocidade e 24% de defesa corpo a corpo. Aqui eu vou aumentar uma habilidade também, que é bom. Depois eu pego o relâmpago. Você pode treinar mais pesado, viajar com menos bagagem, comer menos ou dormir mais. Sempre é uma maneira melhor de aproveitar o dia. E eu posso pegar mais um, peraí. Você vai fazer... sim! Hum... Pega mais um Fundo Aero, só para encher o saco. Pega mais um Fundo Aero! Pega mais um Fundo Aero! Aço ainda desse lugar é que não tem nenhuma cidade que a gente.... O que é? É, sim! Que tenha 10 slots, então é 4. Aparentemente. A gente não tem ainda nenhum contrato para fazer aparentemente, né? Nenhum contrato aqui para dos clãs que a gente vai aparecer daqui a pouco. Aproviamente para o próximo turno eu já tenha algum pra fazer. Não vou nem gastar nada aqui agora Eu trago a dor Eu trago a dor Eu trago a dor Nós matamos a dormir Nós ganhamos Ué, é só você colocar um carisma alto Se você quer fazer isso Praticamente, calfrango Tem que ver o que o Snitch bufa ali na Na árvore única deles Tem que ver o Snitch bufa ali na árvore Tem que ver o Snitch bufa ali na árvore Gente, pra caralho Contrato Bellis recebido Você recebeu o contrato do grandioso chefe de guerra mordense do clã Bellis Após uma longa jornada desde Praga Skaven E o sacrifício de muitas ratalhadas descartáveis A missiva chegou até você O movimento dos assassinos e as disputas de clãs Será um fator relevante Espero por recompensa e consequência Fazer o trabalho sujo do Senhor da Decomposição O que a gente tem aqui? A gente recebeu um de cada? Espionário Clã Pestilens Reduzir a reputação com o Clã Pestilens Tempo de recuperação do agente de 5 turnos Eu vou ter que fazer um escape só pra Ir atrás disso aqui Melhor Se tiver que mandar o Sumo Cifrador só, eu tô fudido Vou pegar um Esse daqui mesmo, né? Acho que Esse daqui é uma boa Torra Frita Aí eu já ponho esse nome aqui Que o Que alguém mandou aqui Cadê? Acho que o primeiro nome que eu mandaram foi o do Arthur Então aqui Contrato Após a reunião recente do Conselho dos Três em Praga Skamordense do Clã Pestilens Passou a desconfiar do Clã Pestilens A missiva criptografada do chefe de guerra Solicita o serviço do Slashashim Para espionar e relatar as atividades dos Pestilens Ok Vamos lá ver qual é Nossa, por não ter aqui não alcance a parada aqui, brincadeira Quanto que é para aí que eu tenho que ter aqui no final do Clã Pestilens O que é que eu tenho que ter aqui no final do Clã Pestilens Que é que eu tenho que ter aqui no final do Clã Pestilens Que eu tenho que ter aqui no final do Clã Pestilens Eu tenho que ter aqui no final do Clã Pestilens Engraçado que nem foi o Heurin que resgatou isso Você vê aí né Heurin, se você tá passando essa reputação que você é ratinha Só fica manchando nosso co-op Brudento brejo preto Clássico Planos perversos Pesquise os seguintes itens para avançar o perverso e o intransigente esquema dos esquemas a um outro patamar Manutenção menos 3% para unidades de esquema escrava e custo de recrutamento menos 5% É, o cara sumiu aqui Espera ele voltar mesmo Vai deixar nomear ele de novo Vem aca você Vitória pica, ai não da né amigo Só é Vitória pica porque é orc selvagem Se não, tal de poça Ai a gente vai ter que lutar muita batalha nessa campanha Porque eu jogo nem esquema O caso das batalhas que deu O load demora mais que a própria batalha Vamos lá Vem aca 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 Lá Aca Vem aca Vem aca Vem aca Corlok, Ingenier! Acredito! Obrigado, obrigado. Estou preparado. Estou preparado. Estou preparado. Você, Tails. Recapita. Vamos unsure. Consulte-se înc figures. Você deve procede de forma de selebre. Yes, yes... Eu estou preparado para rap. Wait for me. Filho-Flin-Flin-Flin-Flin. Só uma magiazinha aqui, oh Ixi, blimbas E aí, estão chegando já, minha frente? Demora pra dar a volta E aí 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 Opa! Escape em Plastro. Essa poção fecha, junta os ossos, costura a carne, estanque o sangue de filhos mortais. Defesa por favor, mais cinco habilidades de escape em Plastro. Ok. Habilidade de cura. Death Master Snitch. Death Master Snitch. Ciro Games. Ciro Games para a representação dos gamers. O que fizeram com ele, meu amigo, foi uma sacanagem do caralho, né? Espera que a gente já fala disso. Não vou deixar pra falar no longe pra não ficar chateado com o político, mas enfim. Treinamento de disparos. O mestre engenheiro sabe tudo sobre decadência de disparos. Olhas de impacto e proporções exatas. Então o conhecimento aumenta a eficiência. Redução do tempo de recarga mais 8% para todas as unidades de projéteis. Ok. Aqui tem o que? Nos ferozes. Acho que depois era pra ir pra uma montanha do vento direto. Como é que eles tomaram o exército no Cool Land, eu acho. As pedras escutadas, as pedras escutadas. O Elf tem aquela visão aguçada, o cara é um ser milenar, inteligente pra caralho, não sei o que. Beleza. Aí você tem que defender uma aldeia. Você juntou todo mundo de várias aldeias em uma aldeia só. Puta, a gente tem que defender um lugar. Onde que a gente vai defender essa galera aqui contra os orques? Ah, tem uma torre ali em cima que tem uma ponte de entrada. Vamos defender lá. Beleza, vamos lá então defender. Aí vai lá, os caras, monta um plano. Ah não, vamos defender aqui. Ah, todo mundo, vamos lutar, vamos lutar. Aí chega o episódio da luta, a primeira coisa que os caras fazem, abandona a torre. É caralho, como vocês abandonaram a torre? Aí eles basicamente jogam uma torre que eles tinham lá nessa fortificação em cima de toda a fortificação deles pra tentar matar o número de orques, sendo que cabia tipo 20 orques lá dentro. Então você não matou nem metade dos orques dos caras. Aí depois que eles abandonam a torre, eles acham uma boa ideia voltar pra vila que eles estavam, que é extremamente aberta com várias entradas, e defender lá. Porque, claro, quando você tá defendendo um cerco, quanto mais aberturas é melhor, né? Todo mundo sabe disso. Isso só pra começar, tá? Só dando um por cima da batalha. É daí pra pior. A trama da morte súbita, sempre dá tempo de agir. Esse é o momento. Vamos logo, loguinho, pra matar, matar. Ok. Aquela guarnição, acho que segura ali sobre o S.O.R.C. É o S.O.R.C. que não perde lealdade não, mas acho que perde o normal. Ou não. Mas aqui só volta aqui 3 turnos. Só tem Rataera pra brigar contra o orque selvagem. Talvez eu tenha que pegar um profeta cinzeito da praga. Só pra dar uma ajuda. Ah, grã do bum! Grã do bum! E... Acho que é pra todos, né? Porque ele não perde lealdade também, como você tá vendo? Sobrou dois slots pra você encher o saco aí, ó. Escaven escrava é a melhor unidade do Escaven. Escaven escrava é a melhor unidade do Escaven. É tipo isso, João. Os elfos de Tolkien são tipo deuses. É exatamente isso. E você nem precisa ler tanto de Tolkien pra entender isso, velho. Cadê os corredores? Corredores... aqui. Infiltrador. Depois de se esconder por longos períodos em um buraco escuro e úmido para emboscar e matar sua vítima, você acaba desenvolvendo uma criatividade inesperada. Redução do tempo de recarga a mais 3% para corredores noturnos e corredores cruéis. E depois bufar as tríades. Toda a gravação, ratão! Sim! Sim! Mas olha, o comecinho do sumo cifrador é um saco, velho. Mentira, velho. Que meu amigo... O que a gente pode fazer para atrapalhar a vida desse cara aqui? Penalidade de liderança no exército. Visão da província... roubar dinheiro... Achado não é roubado. Se a gente rouba um auxiliar aleatório do povoado escolhido. Reserve provisões adicionais para os encarregados de cumprir as nefastas termas. O senhor da noite mandou. Para concluir a campanha de snitch é preciso realizar essa ação. Até mais, não aumenta em um número de termos disponíveis. Tá certo. Acho que a gente reduzir a liderança seria o melhor para fazer aqui, mas... Não vai ajudar muito, velho, sinceramente. Shadow Walker! Shadow Walker! Chief Assassin! Sim! A gente tenta enfeitar as lutas, mas acaba estragando elas. Não precisa nem ser especial em estratégia. É mais ou menos isso também, né? Tem um pouco disso. Tem coisas que você vê aqui na luta e não faz sentido nenhum de acontecer. Tipo, por exemplo, os Númenorianos, né? Pra quem não conhece, é a galera que fica na ilha lá da parte oeste do mapa de Tolkien. Antes dela ser... Não vou falar porque é spoiler, mas... Mas já passou na série. Antes dela ser afundada, foda-se. Eles são conhecidos por ser um grande poder marítimo, né? Um poder naval que eles têm. Só que na série, basicamente, o que os produtores e roteiros fizeram foi transformar os Númenorianos em Rohan. Então, basicamente, o que você vê eles fazendo na série, ao invés de usar barco... Porque, tipo, eles estão mandando reforço. Ah, vão mandar quantos reforços? Cinco barcos. Putz, beleza. Cinco barcos. Cada barco tem cem caras e cem cavalos, por algum motivo. Ok. E o barco cabe, tipo assim, vinte pessoas e dez cavalos pelo tamanho do barco. Mas tá. Beleza, vamos fingir que... Vamos fingir que cabe isso aí. Opa. Não pode ser uma batalha pra matar todo mundo? Pegar alimento. E... beleza, né? Aí chega lá na batalha todo mundo dos Númenorianos de cavalo. Só, caralho, é Rohan. Aí, como se não fosse com a pior ainda, quando os caras chegam na batalha... Como eu falei, eles estão defendendo uma aldeia, né? Então você tem várias entradas pra atacar. Mas não, todos os cavalos vêm por uma ponte. Uma pontezinha extremamente fina que passa, tipo, um cavalo por vez, velho. Aí depois disso aí, pra ficar melhor ainda, tem um cara que tá de cavalo nos Númenorianos. Aí ele vê, tipo, três orques de costas, assim, correndo deles. E ele acha que é uma boa ideia, por algum motivo, pular... Como se você estivesse jogando futebol americano e agarrar os três, assim, ó. Vum! E se jogar no chão. Meu filho, o que você tá fazendo se você tá no cavalo? Ninguém tá te atacando, velho. Por que que você vai se jogar? Você é burro, velho. Meu Deus. Eu tava assistindo esse episódio de madrugada com uma dor física no corpo. Você não tem ideia. Pode vender sem hínicos. Sendo um camponês que não tem treino nenhum, ou pega uma lança e tenta um com o escuro. Mantenha distância dos inimigos e acertarem de longe. Porque lança pode perfurar a armadura e não tem o perigo de morrer fácil. Desse armadura que eu gosto pra não morrer no primeiro acerto ou flash. Fica um ano forte até que morra essa é minha lógica. Tá mais sentido que muitas coisas que aconteceram na série. Alquimista. Elite da sociedade de escape e pode viver por centenas de anos. Graças à exposição das férias dimensionais, retiços visos e poções poderosas estranhas. Tá de reposição mais três por cento. Pro exército e possibilidade de ataque de veneno. Ok. Contrato mofoso recebido. Contrato mofoso recebido. Vamos dar uma olhada nesse contrato aí. Contrato mofoso recebido. Espionário é esquisito. Por fora que os caras ficam muito tempo aqui, né? E eu só posso mandar assassino. Faz sentido até, né? Pô, eu tenho 10 turnos. Vou esperar o cara voltar pra fazer. Pô, eu tenho 10 turnos. Senhor dos assassinos. Senhor dos assassinos. Senhor dos assassinos. Eu tenho 10. Seja o cara lá... Um abraço de pão. Ah, um abraço de pão. Os assassinos. Oito liberou... O que dá velocidade para todos os exersos atiradores. Espeitar velocidade e força de projeto. É muito bom isso aí. Talvez eu faça pra atacar a cidade ali. Ah, um arco de pão. Eu... Verdade... Você pode colocar o relâmpago. Não, aí voltando um pouco aí na ação da série, né, velho? Outra coisa que também é muito boa, como você mesmo citou aí, Zoom, é que os caras não têm treino militar, né? Então, antes do circo acontecer lá na torre, eles não prepararam nada. Eles não fizeram arma, eles não fizeram arco. Tá, acho que arco eles até fizeram, porque eu lembro que tem uma cena do menininho treinando o arco e flecha lá. Eu até compro a ideia que eles conseguiram fazer o arco porque o Elfo ensinou. Só que aí eles deixaram pra fazer as armas depois que eles derrubaram a torre em cima dos orques. Então, tipo, meu, o tempo é tão maluco que quando os Númenorianos estão chegando, tá amanhecendo. Corta pra batalha, tá de noite. Corta pros Númenorianos a cavalo, tá amanhecendo. Corta pra batalha, tá de noite. Aí os Númenorianos chegam, tá de noite. Oxe, vocês avançam no tempo agora? O que que tá acontecendo? É cada coisa, velho. Acho que, não sei, mas a galera realmente só queria lavar dinheiro nessa série. Eu não consigo comprar que eles tentaram fazer essa série séria, velho. E aí, Meg, boa noite. Dizer que eu sou o campeão do caos preferido. Eu fico entre o Sigmund e o Village. Putz. Ai, ai, sei lá, hein, mano. Eu gosto da Valkyra. É, isso tá com o Elfo, né? Aí tudo bem. O Elfo é desculpa pra tudo. Não, o melhor é o Elfo. Depois de todo esse plano maravilhoso que eu falei pra você deles abandonar a torre pra defender, ele fala, nós temos a vantagem. Eu falo, meu filho, eu tava ali, eu pauzinho e pisou, eu falei, vantagem do quê? Eu tava falando sozinha. Meu, como que você tem vantagem? Você acabou de destruir sua fortificação, velho. Me dê um negócio, velho. Me dê um negócio, velho. Me dê um negócio assistindo isso aí, velho. Break them. Yes, yes. Até que chega ali, não chega. É, eu ia trazer pra dar uma ajudinha de magia, mas... Você já tem magia aqui mesmo? Não, tudo certo. Aqui eu vou gastar o alimento pra pegar o level alto dessa cidade aqui. Tô com 90 mesmo? Eu tenho medo real de... De encontrar uma daqueles ali na rua, velho. Não tem aquele meme dos dois caras numa moto? Se eu ver dois pés peludos numa moto, eu saio correndo. Bladesharmed. E esse cara tem um cara que tava literalmente molhendo cada momento. Ele tava batendo uma. Que isso, velho. Isso aí que foi bom eu com... Com prazer, né? Literalmente. Coisas, vem aí! Agora, é que é agora? Quem falta? Quem falta? Não chega a perguntar, cadê todo mundo? Como é que você sabe que eu estou aqui, velho? Ih, olha lá a máquina de hack, velho. Máquina usando hack na cara dura aqui, gente. Ah, é por causa do corredor na turma normal aqui. Deixa eu não ter spray, tá? Eu sempre esqueço. Volta pra cá então. Vídeo! 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 Mestre Lohr... E aí... E aí... E aí... Pronto, prontos... Para o mergulho! Warp Grinder... Não, não, não! Estranho! 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 3. 2. Vou entrar contra ohal Clare Ribeiro 2. 6. 8. 1.Т impossível 3. 2. Seis favour Os pinotes sem ligações dos personagens principais, sem o Recalibrim, para a criação dos anéis, foi o cargo maior genérico de qualquer as suas inimigas que não ficaria bom, Maggie. Eu já tentei analisar, ignorando tudo que é possível dos seus anéis, e ainda assim fica uma bosta. Essa minha própria batalha é exemplo disso. Só tem personagens que não existem, e ainda assim é horrível. O Raul Brand está considerando o Sauron porque é a única possibilidade que faz sentido. Não tem outra, a menos que os caras vão ignorar que o Sauron existe, porque o Adar falou, eu matei o Sauron. Beleza, volta lá para o asilo agora, tá louco, cara. Os pispes e as ilhas. Um... Hum... Hum... Nosso arqueiro é seu? Vamos lá, dar a volta e pegar essa arqueira e atacar os caras pela ponte aqui em cima. É, quando eu vi essa frase de modernizar a touca, eu já sabia que era da nossa. Os caras realmente acham, imagina você ter a audácia, o orgulho de você achar que você vai escrever melhor que o cara que literalmente fez a porra do universo. Mas agora você pode assistir, você está com o Prime de novo. A espécie de sério. Vem aqui no fundo! Sim, sim, sim! Eu acho que os caras, escravos! Um, um, um! Um, um, um. Não tem tanta esquerda assim que tá travando Gostou a minha visão que tá com lag, mas acho que tô travando Fala aí, foi só começar a destilar meu ódio por política e Anéis do Poder Que eu já me sinto muito melhor da gripe Fala aí Estou decolando a chaxinha Não, Snitch, Igor Quick, quick Oh, Deus, Deus, Deus Deathmaster, Snitch Eu tenho que correr E nós vamos ir Sim, sim Não, agora Abre a caixa Acho que eu vou dar mais uma relâmpago daqui a pouco Bom que vocês aglomeraram pra caralho no portão, eu nem Preciso não esforçar muito Abre a caixa 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 E a caixa Abre a caixa Se você acerta qualquer um que está lá em baixo. É bem, é bem, é bem, é bem. Esse era o meu plano maligno. Blades sobrancas, sim. Guida-nos, Orduan. Não perde-nos, lich. Ah, isso aí também. Menos no Anéis do Poder. A característica principal deles é que eles são vampiros. Será que o Atalha vai aparecer na ponte aqui? Tá bom. Atirem os caramuses porque vocês estão achando que estão lá em baixo. Então não vai dar certo. O que? O que? O que? Quanto que, na verdade, é literalmente assim. O morcego, tá ligado? O morcego morre. Não, ele só não gosta. Eles são os orques do Sauron. Eles são os orques do Sauron. Os Uruks! Quick, quick! Faster, scary! Não consigo jogar nada lá em baixo. Muito bom. Pagos dos vampiros, pô! É literalmente isso. A cena do cara estender o braço de um Orc no sol. E o Orc começa a queimar o braço instantaneamente Não tô exagerando não, gente, é literalmente isso Põe no YouTube se você quiser ver depois, peraí Zero meme, eu não tô exagerando em nada que eu tô falando E é muito bom que algumas cenas antes dessa Esse cara que faz isso com o Orc Ele vê o Orc morrendo e fica mó triste Fala, o Orc, tadinho, tá morrendo Ai, mó bad, né, o Orc morrendo e tal Ai, mó bad, né, o Orc é só Ai, mó bad, né, o Orc é só Ah, é muito bom, velho Que sério, maravilhosa 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 Gata Runners Efeitos, trianfos Não sei Não vê a morte Não, não é que ele não pode sair de dia É igual o Orcego Eles não gostam Aí os do Saruman não tem esse problema Não sei Não sei Devemos 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 Trolls Devemos Trolls 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 Acontece Com o Trolls Trolls Surpresa Apenas me mandem ordens. Acabou... Mal posso esperar pelo próximo episódio. Tem que ir assistir pra reclamar que tá ruim, né? Reclamar que tá ruim sem assistir não dá certo. Poderia pegar no level 4 já. Mas vou pegar no level 3. Level 3 tá de boa. Nosso tempo está pronto. Para mim vem vários slots. Ah, porque era o Orc Selvagem. O Orc Selvagem tem slot. Orc Sida. Os selvagens pele verdes não merecem piedade. Merecem apenas a lâmina de uma espada justiceira. Ué, eu sou o... O... Como é que é o nome do cara? Cara, como é que é o nome do protagonista do Thundercats? Lion. É o Lion, né? Conquistou vitórias sobre os pele verdes várias vezes. Lidera-se, mas sim, controla com a pele verdes. Os sóis apagados foram apagados de vez. Aqui, pode tirar esses daqui. Vamos colocar agora a ornição. Gargalos ocultos. No caso de uma invasão, a construção ardilosa dos túneis força os inimigos a ocuparem a boca de um fudil, onde torrentas e chamas dimensionais não incineram até os ossos. Faz daí. Começa a liberar os monstrinhos também, é uma boa. Ah, foi só parar de reclamar dos senhores anéis que meu nariz voltou a atacar, velho. Eu tenho que voltar a destilar ódio pra melhorar da gripe, gente. Não tem jeito. Sério, eu reclamei tudo isso aí dos senhores anéis de política e meu nariz nem tava apertando aqui de incomodar, velho. Agora eu parei e aí, voltou. O ódio é a melhor cura pra gripe, confirmado. Reserva de procriação. O primeiro passo na criação de aberrações sanguinárias é o uso de técnicas avançadas de procriação. Gera um filhote de velocidade ímpar. Reina gerada mais 70. Se bem que eu acho que vou fazer de ordem pública primeiro. Isso daqui. Plataforma do treinador. De sua plataforma alta, o treinador guia e direciona as ordens barulhentas, delegando tarefas ou reunindo os rataelos para a guerra. Desbloqueia os planos inescrupulosos. Reina gerada 90. Controle mais 4 com opções Q e mais 1. Mas espada olímpica é do Jaspion. A do Lion é uma espada justiceira. Senhor dos assassinos! Falar logo que o Exército Esquive não iria dar uma queimadinha na cidade de direitos de ocupação. Ladrão-perito... Puxa, os nichos não tem item? Ah, porque é aqui, na verdade. Tô bugando. Pula-assusta. Todas as raças têm momentos de fraqueza. Onde deixam a retaguarda exposta enquanto os inimigos olham na direção errada. A chance de sucesso de emboscada é de se defender mais 20%. Liderança do inimigo, menos 5 na região local. Liderança mais 8 durante emboscadas. Ataque corpo ao corpo, mais 6 durante emboscadas para o Exército. É só esquivar. É impossível atingir o que não se vê. Defesa corpo ao corpo, mais 5. Resistência física, mais 5%. Corre, corre, vaza. Os assassinos da Shashin são peritos em aproveitar as brechas mais singelas. Eles têm um dom sobrenatural de saltar das sombras para ceifar vidas. Alcanço de movimento em campanha mais 5%. Desbloquear o tributo caminhante para o Exército do Senhor. Bônus de vestida mais 8% para o Exército do Senhor. Caminhante, pra quem não sabe, é esse tributo aqui. Que tira penalidade de velocidade e combate de terreno. Perca a daresög imposigual a Aguação. Ele acima a voz do evangelho. Cobre os rios, Monica! Você risco sua Quando! Café! Senhor, mas... Sente-o-o-o-o-o-o! Eu não consigo ficar quieto agora. Esse é o momento em que eu fico feliz de ter um canal para poder ficar reclamando que eu não gosto, porque eu não tenho ninguém que assiste. A voz da canção. A crew está restaura. Sit... Clã. Admirador da fluta. Deve ter um cartãozinho 3D ainda. Queria uma série de fantasia que tivesse batalhas realistas. Impossível. Se colocar fantasia realista... Game of Thrones é a mais perto que você vai ter disso. E ainda assim tem muita coisa zoada também. Zang é velho, ele é contra a mudança. Antes fosse. Aposto que ele não acredita no aquecimento global. Não acredito mesmo não. Essa teoria é falha. Como é que pode ter no aquecimento se está frio hoje? Já está tudo errado. Ah, mas as calotas polares estão descongelando. Elas sempre estiveram. Você também tem palavras para dizer... Nós temos ouro para ouvir. Eu tenho uma música em todos. Uma grande aventura becquenta. DEMONCOLA Se não, sua batalha deve ser uma bosta. Uau! Especial! Eu sei que eles têm um exército. O que aconteceu? Vem. Pega no 2, só para colocar a guarnição. Escravo, coisa homem. Eles não costumam ser dessa cor. Se você raspar toda a sujeira, a cor fica um rosa horroroso. Começou uma batalha contra o exército de humanos. Renda gerada por todos os consensores, mais 10% na região local. Eles devem ser mais fácil de lutar contra os humanos. Tá bom que eu posso pegar umas ratalhadas. Só para substituir um esquema de escravo aqui. Ah, meu nariz voltou a atacar. Fazendo para pensar, eu acho que eu estou com gripe também. Porque eu estou jogando de escame, velho. Acho que não tem uma campanha de escame desde que eu comecei no canal no Youtube. Na Twitch. Que na época que eu joguei de escame eu não estava doente. De verdade. Não consigo lembrar. Fazer guarnição aqui também. Pode melhorar esse daqui. Vamos ler primeiro, né? Buraco de lixo. Tudo de mais inútil que é catado nos campos de batalha acima ou abaixo da superfície é jogado no buraco de lixo para os esquema escravo se matarem tentando pegar. Pila de catar. Itens úteis tomados ou roubados pelos clãs após a batalha são colocados nas pilhas de catar. Para que seus campeões peguem o que eles lhes interessar. Aqui acho que eu posso colocar esse daqui, velho. Caverna da Construção. Talvez. Porque aí liberaria depois que... os ogros de lança-chamas. Ou eu coloco esse daqui também que seria bom. É, vai esse daqui, velho. Lixão de armas. Os lixões de armas são repletos de itens de elaboração primitiva e simplista. Um dos mais comuns, a broca, é usada em quase qualquer tipo de trabalho subterrâneo. A broca. Aqui... Acho que é para melhorar esse aqui, velho. A fossa é onde as ataiadas se juntam em uma massa e riqueta para comer e realizar seus bons planos e traições. Quartel de clãs. Ataiadas benquistas ou aquelas que avançaram com garras e dentes pela inclemente hierarquia ganham seu lugar no quartel e acessam as armas melhores. Melhores. Melhores, entre muitas aspas. Eu falei isso porque quanto vai lutar contra um ogro com realismo. Usando táticas acreditáveis apenas. Vai aparecer o que nas cidades de Skaven? Nada. Nada menos que a gente está perguntando na cidade subterrânea. Porque eu falei que cada cidade que eu tenho tem 1.5% de chance de espalhar uma cidade subterrânea. Se é isso que você está perguntando. É, eu vou mandar ele depois lá. Tem duas para fazer. Eu tenho que puxar outro senhor assassino daqui a pouco. Muita missão, velho. do mundo. Mayo de merda właśnie do mundo. Gobierno de crescer primavera! Mais valeu, Angelina. Foi? Buona ensuite! Vamos fazer. Cadê? Essa daqui, você. Simbora. Ele vai aparecer outro contrato de conselho, já vou ter que mandar outro. Sem condições, muita gente. Muito contrato. Vou mandar ele, depois eu pego o nome pra ele. Relaxa, João. Um momento que a gente chega lá. Tô apressado, meu Deus do Céu, gente. Calma. A campanha acabou de começar. Vai, vai, sim. Próxima live já estão pedindo outra campanha. Zang, Joga de Império. Pode ser frenesi da morte. Com gestos frenéticos, o Invocador abençoa uma unidade aliada. Com desejo de incontrolável e furioso de atacar e devorar o inimigo. Ah, um buffzinho é sempre válido. Deixe a bela escravar, escravar. O que é isso, você? Um chocolate prophecies secundary, vem? Faria. Cosa para o Invocador abençoar uma unidade aliada. Pelo menos o Mestre de Capaterra, eu acho um avanço". Cosa para o Vitória, armoredënезд. é gerar alimento é sempre útil roubar renda aqui é meio inútil, só dá 300 só na verdade nem 300 né 300 também experimento de defesa aumentado ué, eu buffo a cidade de cima do experimento de defesa, o que? como assim? será que é isso? bom, eu vou pegar esse daqui que dá o ameaça vindo de baixo a escavação de toques ocultos sobre povoados desavisados é o primeiro passo das táticas de infiltração dos Skaven é uma cara alhado de coisa por hora ou só essas duas a escavação dos Skaven e aí gamenon, boa noite Vixe, vixe! Amém. Amém. Eu já joguei de Gringor. Depois que eu passar uma vez em cada senhor, eu repito com o senhor. Contrato Pestlin... E pra cá... Eu não posso. Gringor de Dume. Gringor de Dume. Sim, sim. Pegue pedaços. O mestre morto. A escuridão. Sim. Gringor de Dume... Vão mal aonde arroz. Eu não vejo nada de nada! Por isso, agora eu venho a salvar. Vira da Lua, guarnição, urgentemente, urgente. Viveiros de ratinhos. Viveiros estão sempre abarrotados de ratinhos e vermes imaturos que ainda não provaram seu valor. Sobreviver nesse ambiente é um esforço brutal e nem um pouco garantido. Ninho-maternidade. Filotes poderosos ou especiais são levados para ninho-maternidades, para garantir que não sejam comidos por seus famintos irmãos ou mesmo pais. A natureza é incrível. A natureza é incrível. Mais um mês nessa caralha. Agora que acabou o setembro amarelo, podemos todos nós matar depois dessas eleições. É bem isso meu. Ontem foi um dia difícil, cara. Obrigado por receber 21 meses aí, tier 2, velho, olha pra lá. Primeira vez que apareceu o alerta da Meow. Conveniente, já que estamos em Katai, né? Ah, com certeza é melhor, né, Torrão. Eles tem a mecânica de Harmonia. Que torna o camponês da Bretonha forte, é quando pega a benção da Dama, aquela que ganha muito porcento de resistência física. Você joga umas magias de buff ali, o bicho tanca, velho. Tem esquema infêmea e também uma facção? Tem esquema infêmea. E uma esfera fêmea. E uma esfera fêmea. Você tem medo, Duane. Vamos lá para o Weijin. Eu já tô vendo que alimento é um problema ainda, né, velho? Eu acho que é que eu vou fazer um ritual, velho. O que é a pedra de vocês faz? Causar dano? Causar dano? Mas bem que só a força de projeito não vai ajudar muito agora. Eu tô com mais uma das milícias. Causar dano? Causar dano? Vamos lá. Vamos dar uns quatro ratinhas aí só para dar aquela força básica. Perfeitaram a Shanshu. E meu jogo ainda é mais uma das milícias. Salvou. E meu jogo já acabou. Aí voltou. Aqui parece que essa escolha é a mais óbvia, né? Só vou levar vocês para o outro lado Aqui vamos cometer uma vigarice Equipe de infiltragem ali Para o Varmintide! Dorme e destruição! Apareça, arqueiros imundos! Morte! 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 Vamos, vamos, vamos! Morte! Morte! Sim! Aquela torre não vai ter o quanto da gente ali, eu acho Pelo menos não agora O que? O que? Ah, Srik, Srik! Agora, pronto! Agora! Aproximar os que a escrava aqui só pode dar aquela Aquela ameaçada, meu sustinho Vamos lá, sobe rápido, sobe rápido, sobe rápido Como você deseja Vem cá, vamo aqui! Vem cá, vamo aqui! Quebra o portão vocês Joga um raiozinho nessa galera só para ficar esperto Já que tenho certeza Eu gosto muito de Skaven, mas o realismo dele é muito complicado lidar com a baixa liderança rataiada e um peido sai correndo. Ah, mas faz parte desse mesmo, velho. Ok, sim, sim. Oh, f***. Deixaram uns pesos pesados aqui atrás ainda. Eu vou correr até o ponto ali, f***, mesmo assim. Eles estão atingindo! Não, não! Clã-Rats! Poison, corre! Sim, mestre! Poison! A água, a água! Eu estou atingindo! Vamos! Eu vou me derrotar! Eu também vou deixar eles passarem porque eles estão ajudando o portão e depois eu passo a pegar o ponto ali. Mexa-a, Colin. Eu não sei como o que vai. Onde são as coisas? 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 Os membros de Spiers, sejam lá! Onde é o Ricker Rock? Eu vou te derrubar! O Ricker Rock, o Ricker Rock, tudo certo aqui. Estamos indo, já passaram reto aqui, nem viram a gente. Vamos embora. O Ricker Rock, não precisa soltar isso agora. Eu acho que vou colocar vocês aqui em cima. Os membros de Spiers, venha! Apenas, corre! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Nós abrimos! Apenas, espalhadas! Apenas, apenas, apenas! Apenas, apenas! Apenas, apenas! Apenas, vai! Apenas, vai! Apenas, não vai! Apenas, Vou não, apenas! Não vai! Sim! Mas eu gosto! Estou na sua mão! Não! O que? Não! O que? Não! Apenas as mãos! O que? O que? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Clan-rats! Warlock and the Nair! Gaste, gaste! Eu vou pegar ele. Eu vou pegar ele. 100 lbs! É muito impossível para ir para a Muralha. Aqueles que moram no portão. Já estaria metralhando todas as pessoas que estão brigando aqui embaixo. Faz parte. Sim, sim, sim! Para a famintida! Como o mestre deseja! Sim, o mestre deseja! Caraca, ataque! Ele morre, morre! Demorou para ir nesse ponto já, hein? Boa, vamos para o próximo. A trilha de pó já vai para a linha de frente até, velho. Junta todo mundo nesse cantinho aqui. O mestre deseja! O mestre deseja! O mestre deseja é morto! Ataca, ataque! Warlock and the Nair! O mestre deseja! O mestre deseja! 9000 danos até agora! Estranho! Agora, pronto! Estranho! Estranho! E vocês estão indo por aí, vocês veem os escadas ali. Sim. A gente está indo e indo. O Warlock concorda. Por que eu estou tentando? Compreendem, concordem. Mas o pontinho tem magia de novo. O que, o que a ordem é? Ah, agora você tem... Sim, desculpa! Sim, desculpa! É muito bom que eu estou agora, nós não sabemos nem da existência daquele que está ali atrás, né? Para o momento de batalha, ataca! Pegando! Nós estamos mortos! Desculpa, desculpa, desculpa! Sim, sim! Sim, desculpa! Ah, desculpa! Desculpa, desculpa! Tirei um bônus de defesa cor para cor para a liderança deles. Desculpa, desculpa, desculpa! E Balli, desculpa, desculpa! Desculpa! Desculpa, desculpa! Demitação e ataca! Desculpa! Desculpa, desculpa! Desculpa! Quê será que você está indo com os meusãos? Desculpa! Desculpa, desculpa, desculpa! É...